Eu canto o que diz meu coração Eu canto porque sou apaixonado Pois se eu não revelar tudo o que sinto É muito óbvio, eu vou ver sufocado Todo está bem que eu ando Aham, seu jaguara! Pra jogar e pra beber tem dinheiro Mas pra me pagar não tem, né? Bom, dinheiro até tem Mas depois se eu for eu não pago mesmo Ah, mas você vai me pagar sim, seu vagabundo Ou me paga aqui ou me paga no inferno Pois então venha me pegar, seu vagabundo Mas se você vagabundo acha que eu vou perder essa dívida Vou atrás dele agora Ah, mas eu não perco essa briga por nada Barbearia Canoa Vikings O lugar dos grandes homens E aí E aí E aí Obrigado.